Fernando é gaúcho de passo fundo, mas mora no Rio de Janeiro há oito anos. Ele é ator, diretor e cineasta. Está em Caxias do Sul com um espetáculo de circo, teatro e música chamado Cidade do Sorriso. E é a primeira vez que a peça sai do Rio de Janeiro. Isso é um espetáculo bebê ainda, a gente tem um ano e meio, mas a gente já percorreu vários festivais do Rio, várias cidades do Rio, sesques e teatros particulares também. E agora a gente está saindo do Rio de Janeiro para outros estados e o primeiro é o Rio Grande do Sul com Caxias do Sul, graças a Deus, que foi o nosso primeiro contato e graças a Deus a gente recebeu uma resposta positiva. Estamos aí bem felizes. Depois a gente vai para São Paulo, Bahia e tal, mas a gente está muito feliz de estar vindo aqui. E eu estou muito feliz porque é a minha terra, o Rio Grande do Sul, sou de passo fundo, que ainda a gente vai para o passo fundo futuramente, mas Caxias foi o primeiro. Fernando é doril, um palhaço que ao acordar percebe que seu nariz desapareceu e junto com ele o seu sorriso. Desesperado, parte com sua parceira Flora à procura de um famoso lugar chamado Cidade do Sorriso, onde pode estar seu nariz. Fernando contra a cena com a atriz, bailarina e coreógrafa carioca Sara Cristina Carvalho, com quem ele é casado na vida real. Amizade, amor, alegria, fé e muita confusão se misturam na aventura desses dois palhaços em busca da felicidade. Então, Cidade do Sorriso é um espetáculo que conta a história de uma dupla de palhaços, que é o Doril e a Flora, onde o Doril perde o nariz dele e perde o sentido da vida dele. Ele entra em depressão, ele não consegue mais sorrir e aí com isso ele ia perder tudo o que ele tinha na vida. O seu emprego, o contato com as pessoas, com as crianças. E aí a crise do espetáculo é esse. O que ele faria se ele não pudesse mais sorrir? É a questão que a gente traz para todo o público também. O que você faria se perdesse o seu sorriso? Porque o sorriso é muito importante e às vezes a gente não valoriza. Transforma, o sorriso transforma a vida de uma pessoa. E no dia 9, essa turma estará na APAI com o projeto chamado Conexão Sorriso. A gente faz o Conexão Sorriso que em todo lugar que a gente vai, toda cidade, a gente vai para uma instituição, para uma casa social e tal, uma instituição filantrópica, né? Que a gente vai fazer um trabalho social levando alegria para todos. Não só para quem está frequentando a casa, para crianças e tal, mas para os funcionários que às vezes trabalham e estão cansados. Então a gente vai alegrando, cantando, dançando, brincando com todo mundo. Que a ideia é sempre levar o sorriso para onde a gente passar. E a questão do palhaço, né? O palhaço tem uma coisa muito diferente, né? Que você consegue fazer de tudo graça, né? Você vê o lado bom de todas as coisas, né? E brinca com tudo isso. Acho que o ser humano hoje em dia precisa brincar mais para a vida ficar mais leve, né? Todo mundo leva tudo muito a sério. Então a gente vem trazendo aí uma energia mais leve, mais da brincadeira, para tornar a vida melhor. A peça Cidade do Sorriso será apresentada dia 7 de março, sábado às 5 da tarde, no Teatro Municipal Pedro Parente, da Casa da Cultura. E fica a pergunta. Então, vocês que estão aí em casa, o que vocês fariam se perdessem o sorriso? Tchau, 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 tchau.